O rei Davi vence os filisteus, edomitas, moabitas e arameus, porque Deus lhe dá a vitória onde quer que lhe vá. O ouro, a prata e o bronze retirados dessas nações são dedicados ao Senhor, e Davi reina em todo Israel, fazendo o que é certo e o que é justo. No capítulo de hoje, lemos a seguinte frase duas vezes, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Isso significa que, embora Davi fosse um militar vitorioso, o autor das vitórias era Deus. Sabe que muitas vezes nós lutamos e fracassamos? Porque lutamos sozinhos, e isso está errado. Nas batalhas da vida, não estamos sós. Deus está conosco, e pode dar-nos vitórias e mais vitórias nos diversos desafios que enfrentamos. Por isso, não lute sozinho, não lute sozinha. Segure das mãos do General Celestial. Assim, a vitória estará garantida. Que Deus abençoe você nos seus empreendimentos no dia de hoje.